Olha, companheiro, um trabalho dos militares da 158 foram acionados ali na rua Marilene de Fátima Cardoso, no bairro Morumbi, a um assalto a supermercado, onde dois suspeitos armados chegaram e renderam aí os funcionários e o proprietário e realizaram aí o assalto. Só que a polícia militar chegou aí até um suspeito. Quando a gente chegou no local, os autores estavam dentro do mercado ainda, tentaram evadir, mas a gente teve êxito de abordar esse que está preso. O outro, possivelmente o Maicon, qualificado como Maicon, ele evadiu na moto, mas o material do roubo foi apreendido com esse e arma de fogo. Caso esse Maicon fugiu aí numa motocicleta, numa 300 vermelha? Positivo, uma CB300, possivelmente de propriedade desse autor que está preso. O que chama atenção é que na hora que vocês chegaram no estabelecimento, chegaram a atirar contra vocês esse suspeito? Positivo, na tentativa de fuga lá, eles efetuaram vários disparos lá e o policial lá teve que efetuar disparo para cessar a injusta agressão, correto? Quer falar alguma coisa, rapaz?